Música Olá, bom dia pra você. O Boletim em Tempo desta quarta-feira começa agora. A polícia militar desarticula um laboratório de drogas no bairro de Flores, na zona centro-sul da cidade. 35 quilos de drogas foram apreendidos e um homem foi preso. Quem traz os detalhes pra gente é o Juscelio Paiva. Bom dia. A prisão ocorreu na tarde desta terça-feira, depois que os policiais da ROCAM, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, receberam uma denúncia anônima de que um homem estaria vendendo drogas dentro de uma casa no João Paulo II, na zona leste aqui da capital. Os policiais foram até a residência e encontraram Diego Nunes Monteiro, de 36 anos, em posse de 20 quilos de maconha. Os policiais continuaram as diligências e encontraram mais 15 quilos da mesma droga dentro de uma caixa d'água, além de uma balança de precisão e materiais para embalar o entorpecente. Depois de preso, Diego confessou que vendia a droga na própria residência dele. Ele foi conduzido até o 14º Distrito Integrado de Polícia, também na zona leste, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Na tarde desta quarta-feira, ele deve ser encaminhado a uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis, na zona sul, aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio. E na zona norte, policiais militares prenderam falsos policiais civis. Eles são acusados de extorsão. E mais uma fuga é registrada na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. É a segunda em 15 dias. A polícia está à procura dos detentos Romanos Alves e Silvio dos Santos, que fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro, na madrugada desta terça-feira. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a dupla escapou depois de ter escalado o muro do presídio. E a fuga só foi descoberta durante a recontagem dos presos no café da manhã. Essa foi a segunda fuga da unidade em 15 dias. Quem tiver informações sobre os fugitivos, ligar para o número 181 da Secretaria de Segurança. Depois de denúncias, os policiais militares da ROCAM prenderam, na tarde desta terça-feira, no Campos Salles, zona norte, Alain Lima e Denis Oliveira. A dupla é acusada de se passar por policiais civis e extorquir moradores da área do Tarumã, zona oeste da cidade. Com os suspeitos, foram encontradas carteiras com o brasão da Polícia Civil e ainda R$ 262,00 em dinheiro. Eles foram levados ao 20º Distrito Integrado de Polícia, onde foram reconhecidos por vítimas e autuados. A Polícia Civil apresentou, na tarde desta terça-feira, Bruno de Abreu Lotte. Ele estava foragido desde agosto do ano passado. Bruno é acusado de tentar matar o soldado da Polícia Militar, Renato dos Santos Silva, durante uma emboscada na Comunidade Mundo Novo, em Flores, zona centro-sul. O motivo do crime foi o envolvimento da vítima com a namorada do acusado. Bruno foi levado ao 12º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado e encaminhado a uma unidade prisional da cidade. Manaus decretou situação de emergência social depois do aumento no número de indígenas venezuelanos na cidade. A última contagem apontava 355 indígenas acampados em todas as regiões da cidade. A maioria deles continua morando em barracos aqui próximo da rodoviária. O motivo é porque ainda não conseguiram casa fixa e trabalho. Aqui também é mais fácil de receber doações. E a proximidade com a rodoviária facilita o ir e vir da Venezuela sem dificuldades para se locomover na cidade. A instalação dos imigrantes na avenida chama a atenção dos motoristas. Alguns até param para ajudar com alimentos. Não sei se eles querem ficar no Brasil. Eu só, no momento, estou preocupada com as crianças que estão aqui. Eu não sei se vai ter uma saída política, uma saída econômica. Na área central da capital, a cena se repete. Mas aqui eles estão abrigados em casas antigas. Na sexta-feira, uma delas pegou fogo. Cerca de 60 venezuelanos estavam dentro. Ninguém ficou ferido. Por causa do acidente, a pastoral do imigrante alugou um galpão para ajudar os imigrantes. Nós preocupamos com o aumento da situação de vulnerabilidade dessas pessoas. A situação das casas é uma situação precária. As crianças estão adoecendo cada vez mais. Nesta terça-feira, a Arquidiocese se reuniu com o Ministério Público Federal e pediu que as autoridades hajam com rapidez para resolver a situação. Por causa da crise na Venezuela, as autoridades do Amazonas esperam que outros 250 indígenas cheguem nos próximos dias. O Ministério Público Federal enviou uma recomendação aos governos federal, estadual e municipal. Tanto a questão da documentação, a questão do atendimento de saúde centralizado e diferenciado. Já houve duas mortes, como foi colocado dos indígenas do Aral. E a situação tende a se agravar, no sentido de que a imigração tem cada dia mais aumentado aqui no Estado. A Prefeitura decretou situação de emergência social no último dia 4 de maio. O órgão afirmou que não consegue trabalhar de forma isolada. A Polícia Federal precisa regularizar a questão documental dessa população para que a gente possa, inclusive, auxiliá-los nos programas sociais que o próprio governo federal oferece. O governo federal deve ajudar com uma verba de 20 mil reais para cada grupo com 50 indígenas venezuelanos. Mas ainda não tem data para o repasse. E na tarde dessa terça-feira, dois homens acusados de assalto foram mortos no Jorge Teixeira, zona leste da cidade. E no mesmo bairro, um borracheiro também foi morto a golpes de faca e degolado. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Pois é, dois homens foram mortos suspeitos de tentar assaltar este mercadinho aqui no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Na tarde desta terça-feira, a polícia informou que a dupla foi morta a tiros e com agressões na cabeça. Segundo os moradores, eles foram linchados depois de serem perseguidos por populares. Segundo um homem que não quis ter o nome identificado, os homens tentaram assaltar o mercadinho e foram seguidos pelas pessoas que estavam na rua. Eles estavam em uma moto, derrubaram um em uma rua e bateram nele. O outro saiu correndo com uma arma atirando. Outras pessoas pegaram ele em outra rua e também lincharam um dos suspeitos. Foi morto na rua Belfort Roxo e o outro na rua Janamba. De acordo com a polícia, ainda não é possível afirmar com precisão as circunstâncias da morte. Alguns dizem que eles estavam assaltando e os populares os mataram. Outros dizem que tiveram uma discussão enquanto repartiam um produto do roubo, mas ainda será investigado. Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica informaram que um dos suspeitos estava com marcas de tiro no tórax e na cabeça, além de ter afundamento no crânio. O outro suspeito estava com uma marca de tiro nas costas e com escoriações leves na testa. E agora a gente vai falar sobre um outro caso. Um borracheiro de 21 anos foi morto a facadas e degolado também aqui no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. O crime aconteceu na noite desta terça-feira na comunidade Coliseu 2, no ramal Água Cristalina, conhecido como Ramal do Brasileirinho. De acordo com informações repassadas por familiares da vítima, o jovem estava caminhando na rua de casa quando quatro homens em duas motocicletas o abordaram. Eles chamaram pelo apelido dele, que era malária, e já foram atingindo afacadas. Ele também foi degolado. Parentes do borracheiro informaram que o jovem possuía vários terrenos na comunidade. Eles desconfiam que a morte possa ter relação com a negociação de algum dos imóveis. Todos esses casos devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Cientistas do Amazonas encontraram a maior onça pintada em uma área de floresta alagada. Foi no interior do estado, em Tefé, onde funciona o Instituto Mamirauá. Elas são a atração desse zoológico. Quem visita, observa atento. Eu quero passar isso com meu filho, Miguel Davi, para que ele tenha esse senso de preservar os animais e ter uma responsabilidade ambiental com os nossos animais. As onças pintadas despertam a curiosidade, mas também a preocupação. Ela, assim, apresenta o medo para a gente, até para a gente chegar próximo, a gente fica com receio. Mas é muito bom a gente olhar e ver a natureza de perto. A Amazônia tem a maior população contínua de onça pintada na natureza, livre, longe dos zoológicos. Mas ameaçada pelo homem. Pesquisadores do Instituto Mamirauá, que fica em Tefé, no interior do Amazonas, passaram a estudar os felinos para ajudar a proteger a espécie. Já são mais de 10 anos de estudos e os pesquisadores avançaram floresta dentro. Inclusive nas regiões de Várzea de Tefé, onde as onças pintadas costumam ter um comportamento diferente. Nas regiões de Várzea, onde a floresta alaga, elas costumam ficar em árvores. Isso mesmo. Já imaginou? Onças pintadas nas copas das árvores? Os cientistas descobriram que durante a época de cheia, os animais se reproduzem, criam os filhotes e se alimentam nadando de uma árvore para outra. A onça pintada nas várzeas da Amazônia tem um comportamento muito peculiar e muito distinto do comportamento dela em outros locais. A floresta de Várzea alaga todos os anos por uma coluna de água de mais de 10 metros. E a onça é um bicho, teoricamente, até antes desse estudo, um animal terrestre, que apesar de conseguir subir em árvore, não vive em cima da árvore. Mas aqui em Mamirauá, ela tem esse comportamento único para qualquer grande felino, que ela consegue sobreviver em cima da árvore durante 3 a 4 meses do ano. E foi durante as pesquisas na região que eles encontraram a maior onça pintada já estudada na floresta de Várzea da Amazônia. É um macho, tem cerca de 6 anos, 72 quilos, 11 quilos a mais que as comuns. Ele foi batizado de galego e vai ser monitorado por GPS, recebeu coleira e tudo. Outra tecnologia que a gente usa são os colares GPS. Com esses colares a gente consegue monitorar o movimento das onças ao longo do ano inteiro. Os cientistas querem entender como funcionam os hábitos das onças nas florestas alagadas. E qual é o tamanho de uma onça pintada viável para uma área alagadiça? As pesquisas não param. Tudo isso para que a onça pintada continue um símbolo vivo da fauna brasileira. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.